Pois é, galera, estão tentando com força aí, eu acho, nas votações e estão dizendo que a votação tá muito fácil. Se lá no R7 tá mamão com açúcar, perigoso. Muito perigoso essa votação ser fácil assim no Google, hein? Eu tentei algumas vezes, tá muito fácil mesmo votar. Perigoso, mas a Márcia Fua aí continua na mesma, na votalhada das 19. Ao mesmo tempo que ela subiu pra 18, o André subiu pra 26. O WL continua aqui, né? Tentando. Já temos 1 milhão e 200 votos aí na votalhada. A Jaqueline continua com 50% aí dos votos, ela tava com 53, teve uma quedinha também. Então aqui, ó, em todas as enquetes, a Jaqueline domina aí o ranking de campeões, né? Temos dois dias, hoje e amanhã ainda pra votar. André continua aqui e tem que ter cuidado da Márcia Fua não subir. Ou seja, hoje vota e amanhã também vota, tá? Pra vocês que não sabem. Então é isso, gente. Eu acho que os crias tão fracos. Cadê os crias, hein? Pô, cadê o movimento WL do TikTok? Cadê a molecada do TikTok que disse que ia votar no WL? É, não sei o quê. Rapaz, isso é perigoso. Lembrando que, ó, aqui embaixo, ó, Márcia Fua desce, 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 ó. Descendo, descendo. Aí, por último, hoje, agora há pouco ela deu uma subidinha, ó. Fua. WL também desceu, desceu, subiu um pouco. Aqui o André desceu, desceu, subiu. Agora o André tá... A Jaqueline, ó. Desceu, desceu, subiu. Agora a Jaqueline tá descendo. O André só subiu nas enquetes, tá? Deixa no comentário aí quem você tá salvando. André Jaqueline WL ou ela, colega, Márcia Fua.